No Tag de Volta aí galera, vamos falar sobre esse jogo de Grêmio e Flamengo ontem, onde foi um jogo que eu só vi um time jogar, o Flamengo. Que jogo tenebroso. A gente precisa falar o que está acontecendo com o Grêmio, principalmente quando enfrenta essa desgraça chamada Flamengo, clube de regatas Flamengo. Precisamos falar disso. Mas galera, antes eu quero dar um recado para vocês. Tu aí mesmo, que está cansado de tentar investir o dinheiro, deixar na poupança, aguardar e não sabe o local certo. Vai na Golden Brasil, tem o WhatsApp deles na descrição, tem no QR Code aqui, tem na tela. Mano, entra em contato, falem que vieram pelo No Tag, que tu vai saber certamente como investir seu dinheiro em minérios, diamantes, ouros, pedras preciosas. Inclusive, ó, dia 27 agora. Estamos nos últimos dias da grande promoção que tu pode ganhar camisa do Grêmio, iPhone, até moto. Isso mesmo. É só tu entrar em contato, falar que veio pelo No Tag e fazer teu investimento por lá que tu já pode ganhar aí. Esses prêmios todos, beleza? Vamos lá então. Vamos falar agora sobre Grêmio e Flamengo. Cara, um jogo tenebroso. Hoje mais tarde vai pro ar. Porque eu não tô aqui pra me amedrontar, mas vai pro ar o jogo. O vídeo do jogo lá na arena. A torcida fez sua festa, a torcida fez sua parte. Mas não adiantou. O time não jogou futebol. O time do Grêmio não jogou futebol, cara. O Suárez, não sei. Tava com a cabeça em Miami, pensando no Messi. Não sei o que aconteceu com o Luiz Cito. Sumiu. Desapareceu. Correu, 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 mas não fez nada. Errou passe, errou chute, errou tudo. O time do Grêmio, ontem, desapareceu. Errava passe. Não criava nada lá na frente. O Grêmio tava esperando o Flamengo atacar. Só esperava o Flamengo atacar. O Grêmio com três zagueiros tomando gol de toque de bola dentro da área. O time do Flamengo atacando e o Grêmio lá atrás. Sem conseguir marcar o time do Flamengo. Ah, mas o Notegre tá só vendo problema no Grêmio. Não tá vendo problema... Não tá vendo os méritos do Flamengo. Cara, calma. Eu vou chegar lá. O Flamengo tem sim seus méritos. É óbvio que tem seus méritos. Pô, irmão. Um time aí com uma folha salarial de 30 milhões. Como é que não vai ter, como é que não vai ter, como é que um time desse não vai ter méritos? Pô, um time com uma folha salarial de mais de 30 milhões e o time não for bom, eu acho que o mínimo que se espera é o time ganhar, é ir bem nas partidas. Isso é o mínimo que se espera, é o mínimo. E o Flamengo ontem fez além do mínimo. Jogou muita bola, anulou o Grêmio. Eu tô sendo um gremista sincero, honesto, quando eu falei no Brasileirão que o Grêmio tinha massacrado o Flamengo dentro de campo, tentado, criando oportunidades, bola na trave, isso e aquilo no Brasileirão. Isso realmente aconteceu. Naquele jogo o Flamengo, em uma, duas, três oportunidades, matou o Grêmio com 3x0. Hoje, na verdade ontem, o Flamengo foi totalmente superior ao Grêmio. Não entendo o que aconteceu. Bitello deve estar no Arsenal, no Liverpool, deve estar em algum time da Europa já, porque ontem não entrou em campo. Suárez com a cabeça no Miami, Carbach errando tudo, Kahneman se doando. Porém, quando o Kahneman pega times maiores, principalmente em um Flamengo da vida, ele se entrega mais do que devia, acaba levando cartão, acaba sendo expulso. Aquela coisa toda, ele se leva pela emoção. Perdemos o zagueiro importante, onde a gente poderia ter que tomar até mais gols. Saímos com 2x0, acho que ficamos no lucro. Gabriel Grando, graças a Deus, tá indo bem. Eu fico tranquilo de hoje não vir aqui e falar que o problema do Grêmio foi o Gabriel Grando. Eu fico tranquilo com isso, o problema do Grêmio não foi o Gabriel Grando. Inclusive, se não fosse o Gabriel Grando, teríamos tomado mais. Gabriel Grando fez boas defesas, inclusive pegando um pênalti. Inclusive pegando um pênalti. Vamos deixar bem claro isso. Gabriel Grando foi muito importante ontem. Quem sabe ainda temos uma chance por conta desse pênalti defendido. 3x0 seria impossível virar. 2x0 já não é tão impossível assim. Grêmio fazendo 2 leva para os pênaltis. Grêmio pode se reforçar, mas e aí, cadê os reforços? Hoje chega o Luan. Luan é reforço? Luan é uma aposta. Luan é uma aposta, não se sabe se vai dar certo. O Grêmio vai tentar recuperar o jogador. É uma grande aposta. Porém, cadê o restante dos reforços? E o Turbi chegou, não jogou, não está jogando. Não tem condição física para aguentar. O Grêmio precisa de reforços que cheguem e joguem. Mas cadê os reforços? Cara, dia 27 de julho. A janela fecha dia 2 de agosto. E cadê os reforços? Renato falando na coletiva aqui, a torcida pode ficar tranquila, que os reforços vão chegar. Mas a gente está esperando. A gente está esperando. Queremos reforços de nome. Reforços que possam chegar para bater de frente com o Flamengo. Eu sei que agora, em agosto, vamos ter o retorno de Pepe. É um cara que já manda naquele meio de campo. É um cara que manda no meio de campo. Porque o Carbajo, Curizada, pelo amor de Deus, me corrija se eu estiver errado. Não é nem um pouco perto do que eu achei que ele ia ser. Eu achei que o Carbajo ia ser o que o Pepe tem sido. Um grande meio de campo, mandando no meio, tendo uma boa visão, fazendo bons passes. Esse é o Pepe. O Carbajo eu não vi, não vi ainda o potencial todo que falavam dele. O Vino, eu gosto da entrega dele, cara. O Bruno Vino, eu acho que eu gosto da entrega dele. O Bruno Alves é mais o feijão com arroz ali também. O Kahneman se entrega até demais. Mas, cara, eu acho que a gente decaiu um pouco na defesa, né? Sem a dupla Jeromel e Kahneman. Isso é fato. Os laterais ontem não foram tão bem como estavam sendo nas outras partidas. Enfim, o Grêmio ontem foi engolido pelo Flamengo. Foi tenebroso. Além disso, ainda tivemos roubos, né? Porque cartão para o Flamengo não existe. Praticamente zero cartões para o Flamengo. É um negócio absurdo. É falta para o Grêmio... É sempre falta contra o Grêmio. O cartão para o Grêmio. Os jogadores do Grêmio vão reclamar de uma falta que era para ter sido em cima do jogador do Grêmio, né? Uma falta perigosa. E aí quem toma o cartão é o jogador do Grêmio e não do Flamengo. Enfim, cara. Uma mistura de coisas péssimas, de coisas horríveis que aconteceram ontem, mas eu estou indignado. A direção precisa contratar reforços de peso para tentar ao menos bater de frente com o Flamengo. Porque essa toca está desgraçada. Olha quanto tempo, desde 2019, a gente não consegue bater de frente e ganhar do Flamengo, cara. É um negócio absurdo. A gente pipoca sempre. Isso não pode acontecer. Isso aqui é muito maior que o Flamengo, mano. O Flamengo é mídia, cara. Isso aqui é raiz. Isso aqui é Grêmio. Isso aqui sim é um time de futebol de verdade, com torcida de verdade, que apoia, que tem amor pelo clube. Não é o Flamengo, cara. O Flamengo é ali, mano. Tem torcedor de lá de Brasília, do Acre, de qualquer estado. Porque a Globo manda os jogos do Flamengo para esses estados. Os caras têm clube, às vezes, no próprio estado que eles não torcem. Por quê? Porque não passa os jogos do clube, passam os jogos do Flamengo. E a mídia faz aí com que a massa seja flamenguista. Então, cara, não, não é a maior torcida do... A maior mídia do Brasil é o Flamengo, tá? A maior mídia do Brasil é o Flamengo. Inclusive, quando o Flamengo estava mal, vários se escondem. Ah, não, meu time é a portuguesa. Ah, não, meu time é o Havaí. Ah, não, meu time é o Criciúma. Mas daí, quando o Flamengo está na semifinal de Copa do Brasil, meu Deus. Eu sou Mengão. Eu sou Mengão. Eu sou Mengão. Os caras começam a enlouquecer que é flamenguista, que é isso, que é aquilo. É tipo os caras que torcem para o Real Madrid. Tá ligado? Os brasileiros que torcem para o Real Madrid. É fácil torcer para o Real Madrid, mano. Né? É fácil torcer para o Real Madrid. Está sempre lá nas cabeças, sempre ganhando título. E pá, pá, pá. E agora o Flamengo, numa fase boa. E junto com a mídia, capaz que não vai ter essa torcida toda, né? Mas, enfim. O jogo ontem foi tenebroso. Mas o Flamengo não está classificado ainda como estão achando, tá? Não está morto quem peleia. Não está morto quem peleia. Não está morto quem peleia. Gravem muito bem isso, tá? Gravem muito bem isso. Não está morto quem peleia. Se preparem, Flamengo, porque não acabou ainda.